A CIDADE NO BRASIL 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 A tua ruta 맞har me na suicida, a tua perda é um galo A rua wagão desseinka como дети e turma Como isso me amarela a pesquisar buracão A CIDADE NO BRASIL 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 E me dá a roteira, me dá curanteiro, chacalho pé E dançou malé, na igreja e pé, noite a rapé Dança pajé, dança pajé E me o frango, eu tenho o pajé Se é verdade, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é Vida do final, o meio geral, a minha espera pra gente, a minha faz geral É de loucura, é para chumar, eu sinto uma cara, peste o meu filho em rua Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. É Boi Bumbá